Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E o objetivo desse vídeo é aprofundar com vocês um pouco mais sobre o assunto da maturação de nossos whisky single malt. A maturação, meus amigos, representa cerca de 60% ou mais, de acordo com os últimos estudos que a destilaria Macallan produziu, nos aromas, nos sabores, principalmente nos sabores dos nossos whisky single malt. Então é durante a maturação que ocorre a interação da madeira carvalho com o destilado, transformando o spirit em whisky, propriamente dito, de acordo com as leis escocesas, após três anos de maturação, o spirit é considerado whisky. E durante essa metamorfose ocorrem trocas entre madeira, carvalho e o destilado, produzindo esses aromas espetaculares de nossos whisky single malt. Então, devido a grande importância, para quem é um bom apreciador de whisky single malt, eu gostaria de tecer alguns comentários acerca da maturação. Olha, sendo até um pouco repetitivo, nós sabemos que pelas leis escocesas, a única madeira permitida para ser utilizada na maturação dos whisky single malt é o carvalho, por diversos aspectos que eu já mencionei em vídeos anteriores. Então, é o carvalho, a madeira permitida. E nós temos aí alguns tipos de carvalhos mundialmente conhecidos, o carvalho branco americano, chamado Kerkus alba, o carvalho europeu e algumas espécies espanhóis, que é o carvalho Kerkus robur. Temos também o carvalho japonês, chamado Mizunara, entre outros. Mas a madeira permitida é o carvalho. E o carvalho, meus amigos, para obter um bom ponto de corte, é necessário que ele tenha aproximadamente de 80 a 100 anos. Então, imagina você plantar uma árvore, aguardar um período de 80 a 100 anos para que o carvalho amadureça e fique em ponto de produzir o corte. A partir daí, as destilarias mandam para as tanuarias para cortar as aduelas, preparar a madeira e montar os nossos tonéis, que existem de diversos tamanhos, formatos, conforme eu também já mencionei em um vídeo anterior. Mas o fato é que o carvalho amadurece, atinge a idade apropriada para o corte entre 80 e 100 anos. E as destilarias conseguem controlar isso através do diâmetro da árvore, que tem que ser aproximadamente 1 metro ou 100 centímetros. E a altura dessa árvore, entre 6,5 a 7 metros. Então, são parâmetros que indicam a idade do carvalho. Agora, vocês imaginem que as aduelas apresentam 10 centímetros de espessura, aproximadamente. As aduelas são as ripas que montam o tonel. Ora, o carvalho tem 80 centímetros de diâmetro e 7 metros de altura. Então, você pode extrair esta aduela da parte mais externa do tronco do carvalho, ou de uma parte intermediária, ou até mesmo do miolo do carvalho. E também, você pode fazer esta extração da parte inferior do tronco, da metade do tronco, ou da parte superior, que ele tem aproximadamente de 6 a 7 metros. E os estudiosos, os especialistas, analisam, inclusive, qual é a melhor parte do carvalho para se extrair essas aduelas. E isso influencia muito no gosto que vai proporcionar ao uísque. Então, muitos de nós, no início, tem a ideia de que o barril de carvalho é de qualquer madeira, de qualquer tipo, e não é. Dependendo do local onde as aduelas são cortadas, você vai ter gostos, aromas diferenciados, que vão perpetuar aí, durante o período do amadurecimento dos nossos uísques singomaltas. Então, é muito importante vocês terem isso em mente. É necessário um conhecimento bem geral. Nós sabemos que cada barril funciona como um documento de identidade. O barril, ele é único e ele vai dar um gosto específico para o uísque ali no seu interior. E dependendo do local onde essas aduelas foram extraídas do tronco do carvalho, vai repercutir gostos diferentes. Uma mesma árvore produz várias, várias aduelas e, consequentemente, vários barris. Então, cada barril vai dar, sim, um aroma, um gosto individualizado para o singomalti que está ali amadurecido. Outro aspecto muito interessante que eu gostaria de mencionar é justamente a época em que é feito o corte do carvalho. Existem estudos que dizem que para determinada época do ano, para cada estação do ano, você tem um gosto diferenciado para aquele barril. Então, é importante que nós tenhamos também a ideia desta complexidade no processo da maturação. E a peça mais importante, que é o barril, são vários aspectos que têm que ser levados em consideração. De onde que a duela está sendo retirada, qual a época do ano. Isso influenciado pela seiva que alimenta a árvore carvalho, a idade mínima de 80 anos. Então, são coisas que deixam essa bebida muito mais complexa do que nós podemos imaginar. Então, eu queria fazer este complemento no item de maturação e envelhecimento dos nossos uísques singomaltis. Espero que tenham gostado de mais esta informação. Aguardo vocês aí no próximo vídeo. E lembrar vocês que estão aí me assistindo, que eu estou desenvolvendo umas lives ao sábado, às 19h, no meu Instagram. E convido a todos para participarem. Um grande abraço, meus amigos. Até o nosso próximo encontro. Islante é barro!